E aí, nação celeste! Bora que bora a partir de agora aqui no nosso canal Cruzeiro Nostalgia te atualizar sobre mais uma notícia, as informações do nosso Mauro de Minas. Não é muito positiva, mas temos que trazer e atualizar a vocês. Bom, nação, vamos lá. A Ronaldo terá que pagar mais um transfer ban. Valor alto, valor milionário, obviamente, né, como todos os outros. Mas esse, nação, é o maior valor que o fenômeno terá que desembolsar de todos aqueles que ele já teve que lidar e que ele ainda possa, infelizmente, a ter que vir lidar também aí, né, referente a gestões tanto do Wagner Pires de Sá, tanto também do seu Gilvande Pinho Tavares, tá? Vou trazer essa informação pra você, nação celeste, nada positiva, mas faz parte dessa reconstrução do Cruzeiro. Infelizmente, o Ronaldo adquiriu 90% do clube, sabendo que, infelizmente, ele também estava, né, adquirindo esses B.O.s, digamos assim. Mas antes de mais nada, o que eu peço pra você é o seu like, tá? Deixa o joinha, nação, que ajuda demais aqui o nosso canal. Comenta, compartilha e se inscreva, por favor, não deixa esses pedidos aqui passarem desapercebidos. Maravilha? E te lembrar, nação, que esse vídeo é patrocinado pela Bet7K, casa de apostas, que não à toa vem cada vez mais ganhando aí os coraçõezinhos dos brasileiros, tá? Olha só isso aqui, nação. Na Bet7K você tem cassino ao vivo, jogos ao vivo, odds cada vez melhores e o principal, viu? Em parceria com a Bet7K, você clicando no link da descrição, fazendo o seu cadastro e, consequentemente, seu primeiro depósito, você pode ganhar até R$ 1.200,00 de bônus. R$ 1.200,00, rapaziada. Só de bônus. Sensacional. Já clica nesse link, faça o seu cadastro e não perca mais tempo, hein? Bet7K, cada vez surpreendendo mais. Agora, Chinazul, vem comigo, bora acompanhar aqui essa informação que foi trazida aí em primeira mão pelo João Vítor Xavier, da rádio Itatiaia Nação. Deixa o seu like, não se esqueça, tamo junto e comenta, hein? Se o Cruzeiro não tivesse sido colocado na mão de gente incompetente e desonesta, não tinha caído. E se tivesse na mão de gente competente, já tinha subido. Porque bastou tirar da mão das tranqueiras que tiveram aí nos últimos anos, que o Cruzeiro caminha passo largo. O Ronaldo tá longe de ter um Cruzeiro na mão dele. Eu já soube hoje que daqui a uns dias vem outra porrada aí pro Ronaldo resolver mais 30 milhões de reais. Como é que chama aquele que veio do... Como é que chama, gente? Um que veio aí na gestão do Wagner Pires, quando o Cruzeiro vendeu, o Rodriguinho. 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 30 milhões de reais. Vou buscar o Rodriguinho lá no futebol do Egito, não pagaram a conta. O Pirâmides. E agora tá aí, mais um bloqueio FIFA de 30 milhões de reais. Olha, o Ronaldo daqui a alguns dias terá que resolver mais um bloqueio FIFA de 30 milhões de reais. Essa herança maldita deixada pela gestão do Wagner Pires de Saia e do Itair Machado, do Serginho. Já resolveu outros lá atrás da herança maldita deixada pelo Gilvão de Pinho Tavares. É... E o Ronaldo, com todas as dificuldades que ele tá enfrentando, já consegue fazer um Cruzeiro pra subir pra Série A. Você sabe que o Ronaldo pegou o Cruzeiro parecendo aquele chocolate que a gente dá pra criança, né? Kinder Ovo, cheio de surpresa. Abre deu surpresinha. É isso, é toda hora uma surpresa. No mês que vem, eu conversei hoje com uma pessoa da gestão do Cruzeiro. No mês que vem tem mais essa pra ele resolver. Mais 30 milhões de reais, cerca de 5,5 milhões de euros, pro Ronaldo pagar. Agora, por que que o Ronaldo tá conseguindo isso tudo? Porque tem credibilidade. Por que... Isso aqui é a resposta. Tá honrando com os jogadores o que a gestão do Sérgio Santos Rodrigues não fez. Era mês de 90 dias, não pagava salário em dia, não honrava. Enquanto fazia churrasco pra amigo na toga da raposa, jogador sem salário pra receber. Enquanto ia lá bancar de jogador de futebol, botando o Fábio pra defender pênalti dele. Os caras não recebiam o salário. Como é que um time sobe desse jeito? Não ia subir mesmo, não. Era a tática do Vampeta. Você lembra a lei do Vampeta? Eles fingem que pagam, a gente finge que joga. Isso, exatamente. O Ronaldo tá conseguindo resolver isso. Porque tem credibilidade, porque tem gestão, porque botou gente séria. Então, é auspicioso aí o futuro pro Cruzeiro a breve tempo, né? Tomara que o Ronaldo consiga colocar o Cruzeiro no lugar de onde os desonestos tiraram e onde os incompetentes não conseguiram colocar. Tá aí então, nação. Cerca de 30 milhões de reais, aquela dívida do Rodriguinho com pirâmides, tá? Infelizmente, isso já é realidade. E esperamos aí que o nosso fenômeno consiga resolver mais essa pendência, mais esse BO. Segundo o João Vítor Xavier, conversou com uma pessoa ligada à atual diretoria. Essa bucha vai estourar mês que vem, ou seja, mês 7. Vamos aguardar. Chegou até aqui, deixa o like, nação. Repito, se inscreva, tá bom? Volta a qualquer momento com mais notícias. E lembrando que eu já trouxe um vídeo hoje pra vocês, onde se... Você não viu? Você precisa ver a capa. É isso aqui, ó. Falei sobre a camisa do Cruzeiro indo pro espaço, literalmente. Se você não entendeu, clica no link aí, que está na descrição, sobre o último vídeo pra você acompanhar. Eu volto. Até a próxima. Tchau, nossa.